Preso suspeito de matar uma pessoa há dois anos no residencial Norte Sul, em Aparecida de Goiânia. Olha só as imagens. O homem foi preso. Revana Oliveira, onde esse homem estava e que tipo de crime? Como foi esse crime que ele cometeu? Olha, Branquinho, esse caso aconteceu em 2020. De lá para cá, a polícia trabalhava nessa investigação para tentar encontrar esse homem. E aí, diante da dificuldade, a polícia resolveu contar também com o apoio da imprensa para poder divulgar essas imagens que você acabou de mostrar e na expectativa de que alguém que o conhecesse acabasse fazendo uma denúncia. Essas imagens foram mostradas aqui na Record TV e logo depois a polícia recebeu uma denúncia desse paradeiro desse homem e agora a gente vai saber como é que foi todo o desdobramento até a prisão e mais detalhes com o delegado da GIH de Aparecida, o doutor Hudson Benedetti, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, doutor. Então explica para a gente. Após a divulgação dessas imagens, veio a denúncia e como é que foi a identificação desse homem, onde ele estava, como ele vivia durante esses dois anos praticamente. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer à Rede Record, pela divulgação do caso, que foi fundamental para conseguirmos identificar o autor do homicídio. Exatamente, foi a divulgação das imagens, a gente conseguiu identificar o autor, a denúncia narrou com detalhes como é que foi o fato e conseguimos confirmar a denúncia com a investigação do nosso cartório. Identificamos o autor, identificamos também onde ele estava residindo e com base nisso pedi a busca, a apreensão na residência e também a prisão que foi cumprida na data de ontem. Ele tinha passagens por porte de arma e por receptação e a vítima tinha passagem por tráfico de drogas. A delegacia ele confessou ser realmente o autor do homicídio e disse que matou a vítima por questões de guerra de facção criminosa. E esse crime aconteceu em um bar, foram ali disparos de armas de fogo e aí a partir disso ele ficou foragido. Onde que ele estava escondido? Era na casa de algum parente? Era aqui em Goiânia, Aprecida? Exatamente, a audiência da Record é tão grande que alcançou inclusive o autor e ele ficou sabendo da reportagem. Ele se escondeu num setor chamado Jardim Cerrado, aqui em Goiânia, mas a investigação, a inteligência conseguiu identificar onde ele estava ficando e aí conseguimos identificar e conseguimos também capturá-lo. Doutor, é muito importante a participação da população para ajudar a polícia a esclarecer esse tipo de crimes. E eu queria que o senhor fizesse uma alerta, porque às vezes muitas pessoas até veem essas imagens, mas ficam com um certo receio de fazer a denúncia. Então é importante a gente frisar que essas denúncias anônimas, o sigilo é mantido e que elas realmente colaboram para tirar esses bandidos das ruas. Exatamente, é de fundamental importância a colaboração da população, porque esse caso em específico estava estagnado porque a investigação não conseguiu, apesar das imagens serem de boa qualidade, não conseguiu identificar o autor. Então assim, se não fosse a população, muito provavelmente ele passaria impune. Branquinho, quer fazer algum complemento, perguntar alguma coisa para o delegado? Agradeço ao delegado pela investigação, parabenize o primeiro pela investigação, que conseguiu pôr as mãos em mais esse bandido aí. E a audiência do Cidade Alerta e da Record TV Goiás é assim mesmo. Passou aqui, pega mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Rebana?